Pessoal, eu tô com esse Moto G E7 travado nessa tela aqui, tá vendo? E tá aqui embaixo meio que escrito Recovery, não sei. Então eu vou tentar recuperar, senão a gente vai ter que levar pra alguém consertar, entendeu? Pessoal, pra tirar o chip aqui no cantinho, eu peguei a chavinha aqui e vou tirar o chip aqui pra poder a gente reiniciar ele, tá? Sem o chip. Mesmo que eu tente aqui, ó, apertar o botão aqui, ó, pra ele reiniciar, ele não aceita, tá vendo? É como se não tivesse aceitando comando nenhum, ó. A gente vai apertar o botão de ligar e o botão de volume pra baixo, tá? Os dois apertados de uma só vez, ó, vamos lá, ó, pra baixo, os dois juntos, vamos lá. Um, dois, três e apertou. Apertou e continua apertando. O volume pra baixo e o botão de ligar, o botão Power. Vamos ver se vai entrar no modo Recovery, ó, entrou. Tá vendo que ele apagou? Apagou a tela, ó, tá reiniciando. Ó, é um bom sinal, hein, gente? Gente, lembrando, eu não sou técnica não, tá? Só que é um momento de... que a gente tá aqui pra não gastar dinheiro. Então a gente pesquisa vídeo na internet e a gente tenta fazer em casa pra ver se dá certo, né? Porque a gente não quer gastar. E aí, pelo jeito, parece que tá indo, ó. Saiu daquela tela que tava travado. Reiniciou, gente. Olha isso. Reiniciou. Vou botar aqui a senha. Muito feliz mesmo, gente. Aí, ó, tá com tudo funcionando. Olha, recuperamos aí nosso celular. Não gastamos nem uns centavos. E tá aí. Eu espero que esse vídeo tenha servido pra alguém. Então é isso. Deixa um joinha pra eu saber se vocês conseguiram recuperar a tela de vocês. Se deu certo. Não sou técnica, tá, gente? Mas a gente tenta solucionar os problemas aí do celular pra não gastar dinheiro, né? Então comentem aí quem conseguiu, quem não conseguiu. Que eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando agora de saber. Que eu quero saber.